Hey artista, Tom Bernardes aqui, seja bem-vindo ao canal Criando Personagens. A próxima dica que eu quero passar para vocês está fortemente ligada à proporção áurea, ou sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma equação matemática que foi observada em, literalmente, tudo o que há na natureza. Não é força de expressão, galera. Tudo o que há na natureza, desde um átomo a uma árvore gigantesca e milenar, tudo segue a proporção áurea. Sem entrar em detalhes em como chegar nessa proporção matematicamente falando, o que podemos observar nesse retângulo é que há uma divisão, que se repete infinitamente, subdividindo essa forma em mais ou menos nos terços. Mas o porquê que eu estou falando da proporção áurea? Eu quero usar essa proporção para exemplificar como podemos usar a variedade quando escolhemos onde colocar os detalhes no nosso personagem. Vamos dar uma olhada nesse personagem, por exemplo. Eu fiz o design dele, ele possui formas grandes, médias e pequenas. E a minha pergunta é, se você fosse colocar detalhes nesse personagem, onde você colocaria? Algumas pessoas poderiam dizer, devemos colocar detalhes nas formas grandes, como por exemplo aqui na saia dele, em comparação a essa faixa que ele tem. Nós temos uma forma grande e uma forma pequena. Onde eu poderia colocar detalhes? Talvez, com o intuito de preencher mais esses espaços, algumas pessoas poderiam dizer que devemos colocar detalhes nas formas grandes, talvez com o intuito de preencher mais esses espaços. A resposta certa para essa pergunta, sobre onde colocar mais detalhes, é, tal como na proporção áurea, nós vamos adicionar detalhes e subdividir mais as partes pequenas. Se você adicionar mais detalhes nas áreas maiores, essas áreas maiores deixarão de ser grandes, e se tornarão pequenas, pois você está subdividindo elas. E também, você vai matar qualquer área de descanso no design, e fazer com que num emaranhado de detalhes, o espectador não saiba para onde olhar. Então lembre, sempre que você for adicionar mais detalhes no seu personagem, adicione nas formas menores. Porque é, indiretamente, uma cópia do que a gente está vendo nesse retângulo aqui, subdividindo o retângulo em peças menores, cada vez menores. Como vocês podem observar aqui, nas minhas marcações, os detalhes podem variar. Eles podem ser estampas em um tecido, bem como subdivisões, ou até mesmo o agrupamento de vários elementos. Como a gente pode observar aqui, nessa espécie de chapéu que o personagem tem. Eu coloco um pequeno detalhe no centro dele, e esse triângulo que a gente vê aqui em cima, eu também vou colocar ali uma corda, e esses pequenos arames na volta desse formato. Ao contrário desse segundo detalhe aqui, que é muito maior do que o chapéu dele, então eu vou deixar ele limpo, sem muita informação visual ali dentro. Você já tinha ouvido falar sobre essa técnica? Então seja legal com seu amigo, sua amiga artista, que também está estudando em busca desse conhecimento, e compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que esse conhecimento pode ser de muito proveito para outras pessoas. Lembre-se que conhecimento está aí para ser compartilhado. e compartilhado.